E aí rapaziada, novidade pra vocês aí, pro Brasil todo, recurso sustentável, é isso aí, vamos proteger mais o meio ambiente e transformar isso tudo em dinheiro no seu bolso, quer saber como? Bom, me segue aí, aguarde as próximas novidades, bora pra cima, que foguete não tem ré, pra trás nem pra pegar impulso, que comigo é sem mimimi, comigo é pau no gato, tchau, obrigado.